Música Olá amigos do Manto Juventino, sou Silvio Oshiro e estou aqui para uma sessão de unboxing. Estamos recebendo camisas para o nosso acervo e que mostraremos futuramente com mais detalhes, contando um pouco da história dessas camisas e com isso contando a história do clube. Esse envio aqui foi feito por um grande amigo, o Hugo César, que é um colecionador, uma pessoa que entende muito de camisas e do colecionismo de camisas em São Paulo. Abrindo com todo cuidado e carinho, que é possível. Bom, é uma camisa Contes, grenar. Eu acho que nós já temos um vídeo dessa camisa. Não sei, depois a gente confere. Bom, muito obrigado para vocês que nos acompanham, nos sigam nas redes sociais, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal e curtam esse vídeo também. Muito obrigado. 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 Obrigado.